Fala galera, eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark, a gente tá aqui com o Bryce Tars, mano A gente vai jogar aqui um encurralado, encurralados não, mano Time to get instructive É, mano Quase que, cara, montagem de robôs, mano, a gente vai vir aqui Tô aqui Prima do trabalho Já tomou um combo ali, já tomou um fight aqui Beleza, mano, levou uma ali, só a minha vida Deixa eu ver Deu um combo, mano Agora chegou pouco ali, galera, mas deu um dano ali De nove por cento, tá GG Tá suave aqui, galera Essa corrida aqui vai levar Cara, estamos com dois parafusos, a gente tá com oito agora Estamos com dois parafusos, a gente tá com oito agora Estamos com dois parafusos, a gente tá com oito agora Nenhum, a gente tá com oito agora Foi, né Nenhum, oito Oito parafusos, a gente tá com oito agora Ah, mano, pulou para a morte, pulou para a morte Ah, mano, eu tava com o parafusos, não consegui liberar Não acredito nisso Estão com 29% só A base ali Deixa eu ver a tela de parafusos aqui Hum, não caiu, meu peito, mano Deu um empate no Robobrand, já era Desenhum, eu vou pegar aqui, ó Hum, cara, vamos ficar aí, porque senão a gente não vai poder segurar eles daqui, ó Tudo que eu falei, ó E os parceiros não pegou o levante, vai ficar tudo isso, né? Mano, leva os caras, que que é isso? Nossa, GG mano, parece que é muito bom Ah, não acredito, o cara levou os caras com um robô nível 20, 15, vai matar a gente, 19 Ah, mano, agora se empurra, nível 20, é muito bom Mas o que a gente tem ali, é muito bom A gente conseguiu, mano, seguramos o robô, gente A gente acabou vencendo aqui, galera Essa partida, mano, foi no limite, mano O craque da partida aí é nóis, tamo junto Voltamos ali Esse parceiro vai jogar, vou jogar mais uma aqui Vai, peluca, vai, vai, vai Puto, não vai, mano, vou pegar em aleatório E vamos ver se vai dar bom, mano Vai, vai, meu parça, vamos, vamos Onde eu vou colocar meu amigo? O Sandler e o John, mano Vamos ver o que a gente vai enfrentar Tem um parafusinho ali já Nossa, cara, eu já consegui jogar isso Nossa, fiquei no limite ali Olha, vai acertar o cara Mano, não se mexe, eu não estou esperando o golpe Caraca, o nível dele é muito óptimo Caraca, o nível dele é muito óbvio Caraca Eu já montado o primeiro voto e aí o 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